Salve, salve rapaziada, tamo de volta aqui trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, dessa vez trazendo um jogo aqui muito legal, muito divertido pra vocês aqui Que é o Burger Boy, jogo muito bom aí, então rapaziada o link desse jogo tá no primeiro comentário fixado aí pra vocês Então família, não é um jogo de desenho e tal, de anime, mas é um jogo aí, eu acredito eu, né, provavelmente que é de paródia aí do filme Ted lá Se vocês nunca viram o filme lá, Ursinho Ted, um filme muito bom, filme de comédia, recomendo muito vocês ver Que é um dos filmes mais besteirosos, que eu gosto muito desse filme, desse Ursinho Ted, muito bom E aqui tá um jogo aqui bem parecido, caramba, um jogo que eu achei bem similar, não sei vocês aí, mas o jogo tem um ursinho que se chama Todd Então não sei, né, se é paródia ou não, mas é isso aí, um jogo muito bom Você joga como um jovem que trabalha como Burger Flipper, que eu acho que é um chapeiro, né Que luta com os problemas comuns da vida, mas sua vida muda drasticamente quando ele conhece um amiguinho fofo e rude Você descobrir a verdade por usar dos seus segredos, a sua vida fica melhor com ele ao seu lado ou talvez até pior Esse aí é o filme do Ursinho Ted, rapaziada Então é um jogo muito bom, velho, ô Vocês aí que estão vendo o jogo aí, pode não dar nada Mas o jogo é muito bom, é bem feito, rapaziada O jogo ali tem, ó, o cara que fez o jogo aí é um gênio, tá ligado? O jogo é bem feito, os itens do jogo ali são bem feitos, tem imagem otimizada, tem animações Então o jogo é bem engraçado e divertido aí pra vocês, rapaziada Então tá traduzido pra PC e pra Android, é só baixar aqui pelo link, tá aqui, ó, no comentário fixado, rapaziada Qualquer dúvida tem o nosso Discord e o nosso Telegram Que a gente tá sempre lá por dentro, lá, dando aquelas novidades E tem uns pedidos de tradução lá, é só pedir lá Tamo trazendo aqui o jogo pra vocês, tamo junto É isso aí, Burger Boy, jogo aí, tá na versão 0.15 Jogo muito bom aí, eu gostei bastante desse jogo, velho Baixem e me falem no comentário aqui e deixem o feedback Tamo junto, é nóis E ligado pro próximo vídeo Falou